E aí galera, aqui quem fala é o André e olha a briga acirrada entre essas mandaçaias. Estão tentando expulsar ela. E não desgruda. Chegaram mais uma para ajudar, eu acho. Olha isso. E não desgruda. Olha isso. Pensa nos bichos que tem a presa forte. Não sei se essa mandaçaias entrou aqui na casa errada, não sei se ela é uma princesa. Creio que não deve ser uma princesa. Elas estão tentando expulsar daí. Está forte esse bichinho aí. E não desgruda. Creio que deve ser uma abelha de outro enxame, porque está um alvoroço aqui em volta. Bom galera, estava dando uma olhada aqui nas mandaçai e catei esse flag aqui. Deixe o joinha. Se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos. Grande abraço a todos e... Fui.